Fala galera, aqui é o Ícaro, professor da Zara Academia. Hoje a nossa dica é de um exercício para trabalhar o tríceps, deixar o tríceps mais avantajado, que é o que todo maromba busca, crescer os braços. Uma variação do francês, utilizando o cabo. Geralmente o pessoal chama esse exercício de extensão atrás da cabeça. O nome é francês, eu não sei ainda a origem, se vocês souberem, falem nos comentários, que é uma curiosidade bem grande minha, mas geralmente chama de extensão atrás da cabeça, ou francês. Beleza? Bem simples de executar, se você tiver um extensor para usar também, vai melhorar a amplitude do movimento, mas se não tiver, não tem problema, se você conseguir fazer ele de forma bem adequada, se não tiver muita amplitude, faz ele sentado, vai dar certo também. Beleza? Faz aí de 3 a 4 séries, até a falha, ou de 8 a 12. Vocês vão ver aí bastante resultado no seu tríceps. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e bora treinar. Tchau.